Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal E antes de começar o vídeo, já deixe seu like, se inscreve E pra você que quer ter seu vídeo aqui, envia no nosso Instagram O link vai estar aqui na descrição E aproveita e já segue a gente lá Olha aí rapaziada, tamo junto O agulho é vida real, é todo dia isso aí Se algum dia eu desaparecer do canal, desaparecer do Instagram, já sabe né Ai que porra, é na seta não? Porra Porra rapaziada Nossa mano, que loucão parça Mano do céu Machucou parça? Que louco mano Que vacilo Jão, nossa Chapô Desvirar a chave mano Desvirar a... Parça Desvirar a chave Desvirar a chave Aê Aê Machucou não mano? O bala aberto aí ó Nossa, que vacilo mano Caramba, chapuretou o patro Nossa Eu queria mais agora O botão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Não, mano, tem uns caras que estão vacilando demais, velho, eles podem te dar muito mole. Família, só quem é motoqueiro sabe, isso aqui é igual caminhão mesmo, velho, não para rápido de jeito nenhum. O que é que a senhora descobriu? Como é que a senhora descobriu? Caralho! Aham! Entendi. Caralho! A mulher vai pegar um para... Viu pra mim? Rápido. Então não vai rápido. Eu paro dentro do posto escondido. Rapaziada, a mulher chamou 99moto. Porque o marido tá aqui no Burger King com outra mulher. Será que vai rolar o porra? Deixa eu guardar o capacete aqui. Eu vou ali pra perto, mano, pra filmar pra vocês. Falei que eu ia pegar, mano, olha lá. Eu ajudei a mulher, tá? A mulher jogou o lanche fora, mano, ali. Pegou o lanche fora que tava. Nós já pegou. Nós já pegou o lanche que ela tacou fora ali da garota ali, ó. Tacou o lanche fora. Fica o tempo sendo as motes. Quando sai, quero fazer cagada. Ai, tio. Quase. Quase fui. Tá louco. Tá louco, cara. Se f... Tu tá louco, mano. Tá louco, bicho. Foi tu. Tu me fechou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.